E aí, Startfunk? Chama que tá até no fio É o Jason X, no Batidão Romântico Espera um minuto, cê pode me escutar Você quer me ouvir, não adianta negar Eu sei que errei, mas vamos recomeçar Pois essa tempestade não veio pra ficar Você já é dona do meu coração Amor, me perdoe pela decepção O que aconteceu já virou passado Esquece tudo isso, eu quero estar do seu lado Por favor, volte pra mim Vamos voltar a ser um casalzinho Quero viver a vida do teu lado Sente seu beijo, seu abraço apertado Por favor, volte pra mim Vamos voltar a ser um casalzinho Quero viver a vida do teu lado Sente seu beijo, seu abraço apertado Amor, precisamos conversar Eu não quero mais falar com você Negra, estou arrependido do que fiz Eu sei que errei Me ouve, por favor Não me deixe Não quero olhar na sua cara Amor, me perdoe pela decepção Amor, me perdoe pela decepção O que aconteceu já virou passado Esquece tudo isso, eu quero estar do seu lado Por favor, volte pra mim Vamos voltar a ser um casalzinho Quero viver a vida do teu lado Sente seu beijo, seu abraço apertado Por favor, volte pra mim Vamos voltar a ser um casalzinho Quero viver a vida do teu lado Sente seu beijo, seu abraço apertado E aí está de funk Chama que tá até o fio E aí está de funk